Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra te quebra na cama Te deixa nua de corpo e alma nema repostura Nossa vibe tá sempre no alto Tem bala, tem doce, tem alcool Sobe na garupa, vamo lá pra barra Desfaz essa cara, nós contra todo mundo e nosso trem não para Amo quando tu vem por cima e quica Amo quando me pede, tapa e grita Danadinha, hoje vou sair com a minha polo branca Chodoraxi na vitrine e depois a gente transe Hoje eu sou rei no microfone Aquele que as favelas todas conhecem o nome Vendi minha gima feito Al Capone Rico demais, ilusões materiais não me confondem De marola, gastando grana, usando droga Eu vivo a vida com a minha novinha, minha gostosa senta muito Quer fuder no escuro Você tem que entender que hoje você tem de tudo Gata, só quer me ver de madrugada De madrugada, hoje quer ficar pelada Na sua bunda é vai gostar Alemão ouve a Glock rajada Gucci, Nike, nós tá vivendo a Gucci vibe Acelerando a nova nave Nós gasta a onda de verdade Saudade de você, garota Saudade de você, garota Hoje nós fode a noite toda Tá pronta pra ficar sem roupa Putz, Nike, Nike, Nike Tô vivendo a melhor fase Quando ela estou fazendo a vibe Ela vai sentar até mais tarde Aham, até de manhã Aham, senta até de manhã Aham, aham Aham, senta até de manhã Yeah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Carro do ano Vem chegando o verão RJ até o verbo Tô com ela no áudio roubando Com o tempo nós só tá melhorando Nada mal é o bando Minha facção é a família Os irmãos sempre bem importante A nós tá se orgulhando Tô alucando o dia inteiro na onda Dentro do cinzeiro, mil pontos No escuro toda a luz afronta Dez anos de maestria Se o bonde é meu, muda Se quem tá conta Nós pode ir a olhar de lado Eu gosto quando ela me arranha Tão longe que ninguém alcança Oh, ah, oh, ah Do corte americano E o bigode infinito Ela tá me enxigando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode infinito Tô nessa vários anos Muito longe do fim Cordão de ouro combinando com o bando Lusa do Flamengo Não é camisa, é mano Ela pergunta como é que eu lucro tanto E que jogador me destaco no campo Tipo vinho melhoro com o tempo De onde eu venho nós não perde tempo É que aqui nós não abraça a mancada E se não abraça o papo tu fica de exemplo Se eu não tô presente ela me sente Através do som L7 é tipo vento Amiga me manda mensagem Mas não quero ela então linda só vento Cabelo na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América eu lanço do jaca Cristal do manguinho mano Eu tô do barata Rete do catete Da glória e da lava Do corte americano E o bigode infinito Ela tá me instigando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode infinito Tô nessa vários anos Muito longe do fim Do corte americano Do corte americano Do corte americano Queira ou não queira Nasce pronto pra treta Do corte americano Eu fui além Tenho uma fonte Por isso ela vem Rebolando Jogando pro trem Tomando o skunk Nós se garante Cruzando a ponte Nego tô pente Minha joia Minha mente brilhante O lucro me mantém confiante Só um tiro Uma vida Uma chance Tô com ela olhando Pro horizonte Enrique tu Porque eu sou mutante Comédia Nós aqui Tudo é antes Tô vendo o olho Da gata brilhando Tô com o vagão Bordado no pisante Vê meu mano Prosperando De fato Nego É minha forma De estourar champanhe Yeah, yeah É tchê Como uma bomba Por cima Ela sempre me arranha Diabo Da nada Demônia Fultando Fumando Maconha Olha Felipe Porra Tá maluco Acompanhe o bagulho Porra Tá maluco Fé na vida Fé pra toda gangue Eu morrer Vou matar Pelo bonde Eu nunca falo Nós é gigante Com Deus Meu baque Tu é de sangue Meu blim blim No pulso Brilhando Como fininho De lata Elegante Luminoso Igual traçante Demenda É zão Vibande Militar Não é militante Nunca deixe que te mande Tô limpo Esconde o flagrante Acolhei Basta que punch Tô na frente Cheguei antes Multiplicando O montante Eu tô pela melhoria Nego Nego Eu tô pelo levante É tchê calmo Como uma bomba Por cima Ela sempre me arranha Diaba Da nada Demônia Juntando Fumando Maconha Tá na barulha Já na barulha Já na barulha Já na barulha Já na barulha Ameliza Ameniza Minha dor Preciso relaxar Hoje Não vamos transar Vamos fazer amor Você é Minha droga Vicia Todo dia Quero Me libertar Aos poucos Da melancolia Vivo no limite Sempre Sei que você Não entende O quanto é difícil Viver Dez anos A frente Vim pra Te buscar Vem pra cá Sem resenha Pro meu Particular Desligo Celular Fogo e lenha Somos ideais Um pro outro Na verdade Eu não quero Só metade Quero mais Eu quero em dobro Rete Velho Com neurótico Bolado Sou jogador Camisa Desapaixonado E você sabe Sempre luto Contra o tempo Enquanto Estivermos Lado a lado Aproveito Cada momento Amor Tô louco Pra voltar Amérizar Minha dor Preciso relaxar Hoje Não vamos transar Vamos fazer Amor Tô louco Pra voltar Amérizar Minha dor Preciso relaxar Hoje Não vamos transar Vamos fazer Amor E te amar Amar Te amar Amar Te amar Amar Te amar Vou tirar Sua roupa Te deixar louca Sou chefe Do crime Perfeito E Dono da sua boca Nosso futuro É incerto Papo reto Quanto mais longe Eu fico Mas eu Quero estar perto Daqui Me sinto tão Vazio Mesmo que eu Esteja transbordando Em rios Mas você sabe Sempre luto Contra o tempo Enquanto estivermos Lado a lado Aproveite Cada momento Amor Tô louco Pra voltar Aménis a minha dor Preciso relaxar Hoje Não vamos transar Vamos fazer Amor Tô louco Pra voltar Aménis a minha dor Preciso relaxar Preciso relaxar Hoje Não vamos transar Vamos fazer Amor Te amar Amar Te amar Amar Te amar Amar Te amar Vou construir o melhor Castelo empilhando meus pacos Pra mim o mínimo do mínimo É dar meu máximo Nasceu com Deus A guerra no meu corpo É bucado O desejo de ser feliz É a metade dos fracos Hoje só tô dependendo de mim Tem que saber acreditar em si Ela que cê tá junto com as amiguinha Mas se a gente é boa Tô colhendo gring Hoje minha grana trabalha pra mim Essa luta nunca vai ter fim É que ela me ama Porque eu sou assim Mas nunca vou entender Como eu cheguei aqui Os outros são tão bonzinhos Vamos pisar Se falarem de compaixão Vou até chorar Não sei se o som é bitoso Ou tiro de a carro Inimigos sem respirar Me fazem cantar Porque Guerras não acabam até morrer Elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer Elas existem Ou seja, a vida é eterna guerra Mandaram nós correr e depois tiraram nossas pernas Se me jogarem no inferno, eu viro a luz no meio das trevas Cheguei pra todas as regras, mas não vou morrer na grana Esse é um fato Meu flow é a lama negra, eu destravo Camisa despe, que jogador caro Eu tenho melhor bagulho igual o Pablo Igual o Pablo Te falaram que nem é deserto Sim Você fez chover no deserto Sim O bem e o mal andam por perto Sim Você já viu a morte de perto Brigamos mais uma noite Querendo o melhor um pro outro Ela sabe que a vida é assim Porque Guerras não acabam até morrer Elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer Elas existem Existem Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau Uau, uau Uau, uau Por quê? Guerras não acabam até morrer Elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer Elas existem Guerras não acabam até morrer Vem do futuro, vai tudo fluir A tata não sabe, mas já te come No ouvido eu falo tudo que ela quer ouvir Calceão pulado, nada sai daqui Lavando dinheiro com o couro de zoe Lá sem vestido, minha voz que fez Um carro pura no solo, modelo novo A receita investindo a mais, eu tô na lei Com fé a vida é mais bela Já importei da califa aquela Vendo que os deuses estão a meu favor Vem cantar pra expulsar todas as amazelas A luta na rua é uma cinderela Linda no ano a minha janela Vem mando na paz do senhor de polo esporte Fiquei bem cheirosinho pra ela Quando eu desame o fó Vou te chamar pra fuder Filma pra depois tu vê A futei lá no QG A luta Vou te chamar pra fuder Enquanto tua amiga vê A futei lá no QG No baile eu balanço, em hora pra ir embora Deguste importado, me importo com a cara Jogo avanço, taquei sem pena Abordar isso filme de filme assim Pra retocar minha cara de tralha Pigmentado na vaga na tela Abusado é absoluto Se ficar puto é pior Vem cantar pra fuder Enquanto tua amiga vê A futei lá no QG Dalas, Dalas, Dalas Maloqueiro chico, eu tô Diversificando no quesito conquista Colecionando os robôs, linda me chamou de amor Falou que foi primeira vista Impressão que impressionou Magnata do subúrbio deslizando na estica Dizem o lado elas quer dar o bote Mas conta até dez valoriza Acelera o pistão Dá pra ver o mar dentro de alguns minutos Controla a emoção Dá uma vida pra se inteira dentro de um segundo Aproveita a viagem, só respira fundo O resto é machina, estaca forte Se quer presente, bebê se envolve Periculosa senta rebolando, jogando pro bonde Eu tô ficando tonto ao tamanho do pacote Desenrolei com a bandida que veio importada de longe Só pra dar um corte Ela quer um fight Maliciosa já deixou bem claro que hoje ela tá com olhar de maldade Que hoje é resumo mais cedo ou mais tarde ela quer um fight Maliciosa já deixou bem claro que hoje ela tá com olhar de maldade Que hoje é resumo mais cedo ou mais tarde ela quer um fight Maliciosa já deixou bem claro que hoje ela tá com olhar de maldade Que hoje é resumo mais cedo ou mais tarde ela quer um fight Maliciosa já deixou bem claro que hoje ela tá com olhar de maldade Que hoje é resumo mais cedo ou mais tarde ela quer um fight Vou maçar pro ar Pela liberdade mexe a bunda Posso te deixar molhada como a prazer Foi bom te encontrar Nosso santo bate a vida é curta Pula nesse carro e aproveita a vibe Com a pão na mão bem trajado Tudo parece melhor chapado Tudo parece melhor chapado Cabendo na régua de maciçada Pescoço tá cada vez mais pesado Em retorno 18 fechado Um alto pro nego eu escalo No céu azul e raiva areia Acelerando ouvindo o berço Desbendando o mistério do de construir meu castelo Que três ronca abrindo o teto Vem que o pai mostra o talento Do RJSP meu papo sempre vai ser reto Eu sei que tu quer Fight Maliciosa já deixou bem claro que hoje ela tá com olhar de maldade Que hoje é resumo mais cedo ou mais tarde ela quer um fight Maliciosa já deixou bem claro que hoje ela tá com olhar de maldade Que hoje é resumo mais cedo ou mais tarde ela quer um... Muito gostosa Safada Um fight Um fight Um fight é um fight Tá ligado né Aquele fight é aquele fight Aquele fight é aquele fight Perfeito Eu sei que tu quer as coisas Também quero muito te ter Senta no meu carona Hoje o couro vai por visão Que suga nem bata pra cima de mim tu não ronca Já não sinto medo de nada Vem Niga eu sei Pena sei Que tu quer então Vem Ela perguntando qual o plano Qual o plano Dias Que só depende de mim Porque eu Ando sempre certo Pela contramão Quero te encontrar gostosa no conté Devolou pra mim Segura o meu cordão Vida melhor do que essa daqui não tem Vida melhor do que essa daqui não tem Rete Rete Chegando feito ali Rimando feito réte Sem serudico nenhum vício que o mundo oferece Quem compõe o santo eu só gravei até eu Que não escuto branco passei ao fim meu chat Ficou brando não aceito migalha Vão me ver voando Essa porra é um karma Com mais bala cresci pensando Se o mundo é dos malandros Eu vou ganhar mais grana que esses caras Carreta na flecha mil reuniões Feats Abrem as pernas mas são só ilusões Eu volto pra frente Ignorante me caçam Apenas mente Brilhante espação Por certas provações Sem mais meu gás me move pela paz Tô deixando pra trás minha glock Da tua solução Desperte a riqueza Que passa a mão na tua cabeça É quem mais pode No fundo no fundo minha mente é sádica Às vezes me confundo Mas nunca perco a prática Às vezes Queto Paranoico Com todos e tudo De perto A vida de todo mundo é dramática Tuva melhora agora Gesellschaft Hoje nós saiu da lana Vivendo a vida que tu amabas Hoje eu tenho clarante Uh, 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 uh Na minha vida aqui do de inverno, yeah O clima tá bom e não é pouco O baile cheio de piranha Comércio faturando alto é o lucro do jogo Nave nova com banco de cor Mas se enfeito o pescoço Vivendo o sonho de cric Todo dia recalque brilhe grana no curso Trago o verde da Califórnia Novinha tá pedindo pagar Se aproximou querendo fumar Tem mais duas bebês jogando pra cima Vida longa pra quem se arriscar Foi dia e pensei ao bicho minha fé Tá em Jesus Cristo em feita Vai ficar fodido, oh Gostosa tu rebolando Faz o baile inteiro olhar Nike no pano Trajado vou embrasar Gostosa tu rebolando Não tem como não olhar Brota na base Hoje tu vai sentar Hey, hey Invicta no pulso Invicto no jogo Pego atualizado Menor calibro Viu ela na cama É pó furar com fogo Só vai comer da cara E quem roue eu vou ser Fazendo dinheiro Fazendo meu nome A bomba ter de frente Com um bode La corte no pano Jacara destaca O couro brilho igual Sheik da Zara Ela joga na cara e quer se envolver Noite de luxo, mansão do PC Sabe que os cria botam pra fuder Fica um gelo de coco, agrada beber De nada do ano, bro Vindo fechado, pique, carro, beijo Elas tão querendo o crime comigo Sabe que eu posejo tá sem destino Inferno vai, sei Que todo mal contra mim Vai cair por terra Não aguarda da paz Mas não fugimos da guerra Pra justiça, liberdade Fé nas crianças da favela Eu vivo a vida E amanhã não me interessa E vê que eu tô na pista E vê que tu no morro Jacaré mordendo o pano Ele é nervoso E se feita o trem certo Passa sufoco Tem bala original De repose do rodo Feliz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.